Se tá curtindo, Tata Lopes, fazendo o melhor da seresta, aqui na Boate Azul, parte 2. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso, eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso. Não há ninguém, que manda em mim, não vai ser você, ao fim. Eu já passei na sua vida, e minha vida esqueci. E quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí, e para eles, só tenho a dizer. Que se quiser fumar, eu fumo, e se quiser beber, eu bebo, minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio, com quem me der vontade, a liberdade tá aí, tá aí. Eu já passei na sua vida, e a minha vida esqueci. E quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí, e para eles, só tenho a dizer. Se eu quiser, se eu quiser beber, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio, com quem me der vontade, a liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém, não tô com medo, nada de ninguém. E essa vai, carinhosamente, a minha mãe, que hoje está contando. Também a todos os caminhoneiros e carreteiros, que cortam esse Brasil afora, e especiais da minha cidade, Ipubi e Iverbo. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Meu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha abençoar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha abençoar. A minha mãe naquele dia, me falou do mundo, como ele é. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela disse assim, meu filho, vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha abençoar. A minha mãe naquele dia, me falou do mundo, como ele é. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela disse assim, meu filho, vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu descei chorando ao me abençoar. Tata Lopes, fazendo som ao vivo na Boate Azul. Tata Lopes, fazendo som ao vivo na Boate Azul. Parte 2 Decida! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apague o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Porque você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso exijo uma explicação E sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados que se mudem Você quem vai tomar a decisão Que o que é? Decida! Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Tô não mulher! Decida! Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto eu ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 2002 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados que se mudem Você quem vai tomar a decisão Vem comigo! Decida! Decida! Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida! Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Ainda te amo Um abraço carinhosamente A meu amigo Ricardo RBV Também toda a galera da Grafete Maias Ronaldo Rubens Meu amigo Helmano Alô Ivon Lima Tata Lopes Boate Azul Doente de Amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na Zona Azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Tem curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se organizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Já foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portes Sozinho de novo Tive que sair Saí de Cristian Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Azul Yeah Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A dama da noite Da boate azul Eita saudade dos meus 18 anos Essa é pra tirar o gelo do copo E beber duro Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na Zona Azul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Será que cura? Acho que não Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate Na boate azul Eu bebi as fortes Sozinho de novo Qual é o nome Qual é o nome daquela mulher Vem beber Vem beber comigo Que nós sofrem juntos Tata Lopes Tata Lopes Ao vivo Na boate azul Tata Lopes Tata Lopes Tata Lopes Tata Lopes Mamãe estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Mamãe a senhora Perdeu sua nora Me dê seu ombro Mamãe estou voltando pra casa Quero morar com a senhora Perdi a minha mulher Perdi a minha mulher Mamãe a senhora Perdeu sua nora Me dê seu ombro Me dê seu ombro pra chorar Mamãe Preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho Como passarinho Pra o seu velho ninho Me dê seu ombro pra chorar Mamãe Preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho Como passarinho Como passarinho Pra o seu velho ninho Mamãe eu estou machucado Chorando minha grande dor Perdi a mulher Perdi a mulher Perdi o meu ninho de amor Mamãe eu estou machucado Chorando minha grande dor Perdi a mulher Que eu amo Que eu amo Perdi o meu ninho de amor Me dê seu Me dê seu ombro pra chorar Como passarinho Como passarinho Pro seu velho ninho Aí nós chora e bebe apaixonar Chamba na boca Chamba na boca Beleza! Com certeza! Com certeza! Daqui a pouquinho! Alô meu amigo Pedrinho da Zilda Meu amigo Doutor Céus Toda galera de Remanso Bahia Te peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa do amor Se tá curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Ao fim Não sei porquê Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer 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 Entre eu e você Te peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Alô meu amigo Júnior Queiroz Representações Meu amigo Paulinho Divulgações Vou saudar dos meus 18 anos Tata Lopes Vem! Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Arrocha e mexe Ao vivo É Tata Lopes Na Boate Azul É pra beber cachaça E sair pego daqui hoje Você pode revirar o mundo Quem não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Seu desejo Mas eu não me ama Não me ama Vamos ver Não me ama É assim Que a paixão não morreu Não me ama É assim Tata Lopes, ao vivo, na Boate Azul Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois me prendei demais na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regressos você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh minha amada Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Oh minha paz Estão perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque ele ama e só Eu já não consigo esquecer as tolis Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que o amor que existia um dia entre nós Hoje só resta uma chama apagada O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe de pedir que você não me deixe meu amor Oh minha amada Por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Sede alegria Pois eu lhe amo Oh minha amada Oh minha amada Beleza Tendendo a vários pedidos Fazer mais uma sequência de seresta aqui Tata Lopes na Boate Azul Desde já agradecendo a todos vocês pela presença Sempre fazendo essa noite uma noite maravilhosa Muito obrigado Vem comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu Vem morar comigo Numa paiozca No canto da serra Vai ser nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Vem bebê Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo E aí Aqui é pequeno Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Ao fim Eu tenho uma boca Que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Madalena Vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola Num pedaço de pão Um esconderijo E um aguardente Mas um dia eu arranjo Outra viola E na viagem vou cantar Pra Madalena Por quê? Não chore não querido Se deserto vinda Tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça Minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso Chegaremos Vejo cidades Fantasmas e ruínas A noite escuto Seu lamento São pesadelos Aves de rabina Bebê 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 Cantar Matar A minha sede Lá longe Onde tudo é verdejante Vem 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 Pus de ouro Pequena A noite é A noite é A noite é longa E há tanta terra Poder 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 Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Não chore, não querido, esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Tata Lopes, ao vivo Você tá curtindo Tata Lopes, ao vivo na Boate Azul A melhor seresta, o melhor repertório Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao cofeteiro das mulheres que corriam sob o teu nariz Me deve respeito pelo menos dinheiro Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra E criptomia desce o teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca, companheira, vai embora, que má criação E outro jeito não se desimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que em espaço foi Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra E criptônia, desce o teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca, companheira, vai embora, que má criação E outro jeito não se desimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que em espaço foi Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Oh, saudade dos meus 18 anos Tata Lopes na boa de azul A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Se o amor ainda estar aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Alô meu Alô meu amigo Alô meu amigo Tilson de Luiz E toda a galera de Gabião Bahia Pra desviar Pra desviar minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você não entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Se o amor ainda estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda estar aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou Adeus Amei você Amei você Sem truques Sem maldades Fiz o meu papel Eu quis Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra se lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era uma bijuteria Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era uma bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Tata Lopes Tocando pra beber, viu? Na boate azul Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se mim venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe Pra quem sabe ler o pingue letra eu posso decifrar Seu jogo do amor Também se joga Também se joga Também se joga Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Acho bem melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Faz ele ver Se preciso for Se preciso for Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Vem com o Tata Lopes Vem beber Vem se apaixonar Ao vivo Eita coisa boa Essa aqui é pra meus amigos de Monto Santo, Bahia, marcando presença Meu amigo Elber Gustavo Meu amigo de Bahia Bora beber que é matado e filho Chama! Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem comer Eu amo e amo demais mulher Eu amo e amo demais mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem comigo Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E teus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Vem me dizer onde errei Quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Saudade dos meus dezoito anos Tatar Lopes Ao vivo, na Boate Azul É amor demais pro coração só, menino Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É um braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com teus pais E de a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e uma viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai te consolar Até você abrir de bem seu coração Faixão Faixão Um abraço a galera de Serra Talhada Marcando presença Meu amigo Adriel Cedês Vem comigo Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com teus pais E de a sua mão Com certeza vou E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e uma viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te consolar O braço da viola vai me consolar O braço da viola vai me consolar Até você abrir De ver seu coração E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e uma viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Até você abrir de vez Seu coração Mas eu quero falar com teus pais E de a sua mão Você tá curtindo ao vivo Tata Lopes na Boate Azul Queria mandar um abraço todo especial Essa galera massa de Serra Talhada Meu amigo Jailton Inácio O Inácio da Ambulância Também DJ Ero Meu amigo Luciano Do Paredão Cabaça Lá em Pubi, Pernambuco Andrade Produções Um abraço de Tata Lopes Ao vivo Cadê o Pitu? Cadê o Pitu? Beleza Beleza Ontem retornei Areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi teus risos Que era um filho Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu E eu chamei Chamei Aline Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Resquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim Talvez de mim A onda Mãe Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Sei que ouvi Paredão cabaça O sino ao longe Que anunciava O amanhecer E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Pra tomar cachaça puro Hoje eu volto bem pra casa E o meu Instagram é Tata Lopes Oficial Me chama Você tá curtindo A melhor seresta do Brasil Com Tata Lopes Na Boate Azul Ao vivo Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro Quanto tempo par O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar Quero arrancar Essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar Essa página Na minha vida E o telefone pra contatos É o 75991-839014 Para todo o Brasil Apaixona mudando Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Tata Lopes Ao vivo Pra você Em nome de Andrade Produções Meu patrão é o Nildo Tata Lopes Na Boate Azul Alô Luciano Paredão Cabaça Em pubi DJ Ero DJ Luizinho Toda essa galera boa Curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Chama que é sucesso Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente Pra queijar de novo Como antigamente Ter um recomeço Do que teve um fim Ao vê-la Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Coisa boa O tempo Que me abriu os olhos Me fez despertar Ah, como fez Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar O nosso romance Acabou-se Nunca se tem mais Fomos personagens Dessa história atrás Fomos namorados Hoje somos ele Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem ama por dois Padece por três Eu tenho uma emenda Das juras Que você quebrou Bandida A vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo Você dos meus beijos Faltou ciúmes Sobrou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estás novamente livre Em todo endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Muita realidade Nessa música Viu, velho? Você não é mais Minha antiga Nem eu sou teu Deus Acabou, bandida A gente partiu Dividindo Nós por dois É verdade Você não é mais Minha antiga Nem eu sou teu Deus A gente partiu Dividindo Nós por dois Chama que é sucesso É Tata Lopes Na Boate Azul Você tá curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Eita saudade dos meus 18 anos Chama O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Essa é para os poemes Os magnatas Alô meu amigo Gilvan Se tá curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Hoje que a noite está calma E a minha alma esperava por ti Apareceste afinal E a minha alma esperava por ti E a minha alma esperava por ti E a minha alma esperava por ti Volta 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 Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternuras em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti A melhor seresta do Brasil Você encontra aqui Tata Lopes Na Boate Azul Hoje que a noite está calma E a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta 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 Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternuras Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Toma Guarde o teu sorriso Só pra mim Que eu te dou O universo Em meu olhar Se sentir na pele O arrepio São meus dedos São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã Sou fã do seu jeito Sou fã Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã sem medida Com você Sou fã da vida Guarde o teu sorriso Só pra mim Que eu te dou Que eu te dou O universo Em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele O arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Um abraço a toda essa galera massa que está aqui presente Grappete Maia Ricardo RBV Vem comigo Eu sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão meu bem E quando acordou Estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procurando a espada do seu salvador E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Da solidão Me dê a mão Filosofia, poesia que dizia minha vó Sou mais acompanhado do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Tata Lopes ao vivo Sozinha no silêncio do seu quarto Procurando a espada do seu salvador Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu pranto Aumente o rádio Me dê a mão Filosofia, poesia que dizia minha vó Sou mais acompanhado do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Eu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Tata Lopes, o melhor do brega Alô Alênio Guerra Alô Ifonima Posso água nos olhos na manhã seguinte Nunca estive tão longe de você assim Espere Não vá me deixar sozinho O medo Que se apodera de mim Vejo manchas, intrigas dentro do nosso astral Alguma coisa invisível que nos faz mal Será o tempo Será algo que não tenhamos tido Estamos na luta sem ter abrigo Melhor é deixar chover Espera o sol Secar nosso corpo Trocar nossas roupas Oh, 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 oh Que isso limpe nossos pensamentos Ao brilho E os teus olhos ligam em silêncio Pra começarmos a sorrir Alô meu amigo Doutor Celso Alô Petrinho da Silva lá no Remanço, Bahia Passo água nos olhos na manhã seguinte Nunca estive tão longe de você assim Espere Não vá me deixar sozinho O medo Que se apodera de mim Vejo manchas, intrigas dentro do nosso astral Alguma coisa invisível que nos faz mal Será o tempo Será algo que não tenhamos tido Estamos na luta sem ter abrigo Melhor é deixar chover Melhor é deixar chover Espera o sol Secar nosso corpo Trocar nossas roupas Oh, 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 oh Que isso limpe os nossos pensamentos E os teus olhos ligam em silêncio Pra começarmos a sorrir Com certeza Pra começarmos a sorrir O som Pra começarmos a sorrir O som Pra começarmos a sorrir O som O som Pra começarmos a sorrir Tata Lopes O melhor do brega Alô, DJ Luizinho Meu amigo de dinheiro Vem comigo Chama Um conto de fadas Tinha um carpinteiro Tinha um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas eu tinha certeza Que nada era pra ela Mais um dia Não passou Sem nada Saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você, princesa Ao fim Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria Mais um dia Ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você, princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Vem com Tata Lopes Você tá curtindo Tata Lopes? Fazendo o melhor do brega Um abraço A um dos nossos empresários Do Maranhão Em balsa Lé Lé Shows Top sucesso Vem comigo! Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém, se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Prometo Perdoarei E prometo Até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Essa eu vou beber puro, viu Chegou a hora de tirar o gelo Do copo e beber puro Vem com a Tata Lopes Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Porém, se o arrependimento Fizer meu bem Voltar Te juro Te juro Perdoarei E prometo Até nunca mais Briga Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo Quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse Adeus e partiu Meu bem me disse Adeus e partiu Vem comigo Segue meu Instagram Tata Lopes Oficial Rolando mais uma sequência Para recordar Alô, Gervano e Vitória Tata Lopes Ao vivo Porém, pro mês de ano Em que você nasceu És o maior presente Que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Com teu jeitinho lindo Todos conquistou Com teu jeitinho de anjo Traduz o amor Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Pra recordar Tata Lopes Ao vivo pra você Lembra o mês de ano Em que você nasceu Fez o maior presente Que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Com teu jeitinho lindo Todos conquistou Com teu jeitinho de anjo Traduz o amor Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Ao vivo pra você Tata Lopes O melhor do brega Ao vivo Alô, Andrade Produções Pararapapararará 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 Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo é ser julgado Em seguida condenado Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É viver atrás das grades Sem direitos, sem perdão E no teu corpo de dozela Que vai ser a minha cela Eu jamais fugirei, paixão Não quero a chave da cadeia No presídio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Eu sou ladrão Meu amor Minha paixão Vou roubar O seu coração Pararapaparará 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 Vou roubar o seu coração E te dar somente amor Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem Seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar o teu coração Por quê? Eu quero logo a ser julgado Em seguida, condenado Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É viver atrás das grades Sem direitos, sem perdão E no teu corpo de dozela Que vai ser a minha cela Eu jamais fugirei, paixão Não quero a chave da cadeia No presídio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Eu sou ladrão Meu amor Minha paixão Vou roubar O seu coração Vem comigo Fazendo o melhor do brega Tata Lopes Ao vivo Bora bebê Alô Rocine Produções Galera da minha Bahia Vem comigo Você me deixa tão triste Com esse teu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Por quê, meu amor? Todas as coisas que faço Você me censura E diz Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te implorei Eu te pedi, por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessas loucuras Procuro insistir Por que que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Mas você parece Que só quer destruir Nosso ninho de amor Faz isso com o nosso amor não, meu bem Tata Lopes Você me deixa tão triste Com esse teu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que faço Você me censura E diz Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te implorei Te pedi, por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessas loucuras Procuro insistir Por que que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Mas você parece Que só quer destruir Nosso ninho de amor As boas músicas Pra beber e chorar no copo Segue lá meu Instagram Tata Lopes Oficial Ao vivo Mais uma música Tata Lopes Ao vivo E essa é de minha autoria Para os apaixonados Quando você passar Passa por mim Vai lembrar do nosso amor Que há muito tempo Teve fim Vai ver que o meu amor Ele ainda é seu Mas no seu coração O amor por mim já morreu Não sabe quanto eu estou triste Vou saber que já tenho Outro amor Que anda sempre ao teu lado Ele chama de amor E você chama de meu bem Ele chama de amor E você chama de meu bem E você chama de meu bem Não sabe quanto eu estou triste Vou saber que já tenho Outro amor Que anda sempre ao teu lado Quem lhe chama de amor E você chama de meu bem Ele chama de amor E você chama de meu bem Aí nós sofre, bebe, apaixonado Não sabe quanto eu estou triste Vou saber que já tenho Outro amor Que anda sempre ao teu lado Ele chama de amor E você chama de meu bem Quem lhe chama de amor E você chama de meu bem Isso é triste, parceiro Fazendo o melhor do brega Tata Lopes Ao vivo Vem dançar comigo Vem me ensinar Como se ama Vem me fazer feliz Em minha cama Diz pra mim Que eu te deixo louca De desejos, meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim Que eu te deixo louca De desejos, meu amor Eu quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Sinto-me presente Em sua mente Sombra que se faz Além do dia Amor e loucura Pois me queima Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor 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 Você tá curtindo Tata Lopes ao vivo O melhor do brega Convido você a encontrar um cara como eu Vem comigo assim Duvido que você vai encontrar Pra namorar um cara como eu Com um coração tão puro E generoso como o meu Arrudeu Que cante em noites de luar Canções para você Que queira somente o seu bem E não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico como eu sou Delicado e generoso como eu Cheio de amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Mas só um pouco ciumento E o telefone pra contatos E o telefone pra contatos 75991839014 Tata Lopes Duvido que você vai encontrar Pra namorar um cara como eu Com um coração tão puro E generoso como o meu Amor meu Que cante em noites de luar Canções para você Que queira somente o seu bem E não faça você sofrer Duvido que você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico como eu sou Delicado e generoso como eu Cheio de amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Mas só um pouco ciumento Tata Lopes O melhor do brega Ao vivo pra você O melhor do brega O melhor do brega O que é isso?